Olá, tudo bem? Aqui é o professor José Luiz. Presta atenção que eu tenho uma novidade incrível e imperdível para você. Um curso completo e definitivo em melhoria contínua. Você vai se tornar um especialista em melhoria contínua. Este curso vai te tornar apto a atuar em várias áreas e segmentos, em todos os tipos de empresas, nos diversos ramos econômicos e de qualquer dimensão, porque a questão da melhoria contínua está presente em todas as áreas e todos os ramos de negócios. Por exemplo, logística, produção, manutenção, qualidade, processos, empresas do setor de serviços, transportes, comércio, indústria, serviço público, isso inclui prefeitura, governo de estado e área federal, além de hospitais, escolas, públicas e privadas, enfim, todas as empresas de todas as áreas e segmentos. Todas as áreas empresariais necessitam do profissional de melhoria contínua. O especialista em melhoria contínua vai ter acesso aos conteúdos voltados para a gestão da qualidade total, para a análise de problemas e as respectivas ferramentas de resoluções dos mesmos. Vai ter acesso a conteúdos diferenciados, originados de diversas ferramentas e filosofias, inclusive a filosofia do sistema Toyota de produção. E ainda vai ter acesso a ferramentas estatísticas baseadas no 6 Sigma, que são ferramentas quantitativas para resoluções de problemas. O especialista em melhoria contínua vai ter direito ao certificado internacional em Yellow Belt. Você não viu errado, dentro deste curso tem um curso internacional de Yellow Belt. Só o Yellow Belt já é o preço deste curso, mas espera para ouvir mais. Você vai ter acesso ao curso completo de Power BI, que é a sigla de Business Intelligence. Completo, não é uma mostra grátis. E há vários outros cursos imperdíveis. Tudo isso num único curso. Você vai ser realmente um especialista em melhoria contínua. Representa um grande diferencial na carreira do profissional que quer ser diferenciado e disputado pelas maiores e melhores empresas de todos os ramos e setores. Falando agora sobre o público-alvo, pense assim, qualquer área de formação pode atuar como especialista em melhoria contínua. Não é imprescindível nem necessário ser engenheiro. Mas a fim didático, eu separei aqui quais pessoas teriam mais interesse de fazer este curso. Aí eu listei engenheiros, técnicos de todas as áreas, de todos os conhecimentos, administradores, empreendedores, ou seja, as pessoas que são donas dos seus próprios negócios, profissionais autônomos, profissionais que atuam em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer ramo de atividade e em qualquer nível educacional. Isso mesmo, não tem pré-requisito para o seu nível de escolaridade. Este curso representa um programa completo e definitivo em qualidade e melhoria contínua. É um curso único, gente, e diferenciado. São 12 certificados principais, mais 4 cursos de bônus. Todos os 16 cursos têm certificados. Observe o programa dos cursos abaixo. É uma carga horária impressionante. São mais de 92 horas de conteúdo diferenciado imperdível para qualquer área profissional. Conta comigo os cursos. Analista da qualidade, ferramentas da qualidade, controle estatístico de processos, que é conhecido também como CEP. O Power BI completo, não é amostra grátis, é o Power BI completo. Desenvolvimento de experimentos, que tem a sigla DOE. O ciclo PDCA, que é também conhecido como plano de ação, mas sabendo que o plano de ação é uma das ferramentas do ciclo PDCA, não é a única. Scrum, também conhecido como métodos ágeis. Kanban, que tem esse nome assim estranho, porque é uma ferramenta do Japão, originada do sistema Toyota de produção. Kaizen, que também é outra ferramenta do sistema Toyota de produção, que na sua essência é melhoria contínua. Método FEMEA, que também é uma sigla conhecida mundialmente. Iniciou na NASA, quando começaram aqueles projetos de exploração espacial e viagem à Lua. O FEMEA foi amplamente utilizado e é usado até hoje, que a sigla significa análise dos modos de falhas e seus efeitos. O 10º curso é a Filosofia 6 Sigma, que tem um pouco de estatística, a fim de analisar os problemas de forma quantitativa. E o Yellow Belt, que é o Lean 6 Sigma Yellow Belt, que este curso por si só já poderia ser o valor do curso completo que eu estou te apresentando. E ainda mais com o certificado internacional pelo The Council for Six Sigma Certification. Você não viu errado. Dentro deste curso de especialista em melhoria contínua, tem o curso completo de Yellow Belt, com certificado válido em todo o planeta Terra. Agora observa os bônus. Bônus 1. Introdução à indústria 4.0. E nós estamos vivendo em plena quarta revolução industrial, também conhecida como indústria 4.0. Introdução à liderança 4.0, que é exatamente o formato de liderança nesse contexto da indústria 4.0. Excel básico, que é o conhecimento exigido por todas as empresas. E o quarto bônus é o curso Matriz de Prioridades, também conhecido como Matriz GUT, que te orienta como resolver problemas, analisando a gravidade do problema, a urgência e a tendência do problema piorar ou até melhorar. Então veja que é um curso completo de melhoria contínua. É simplesmente imperdível e por apenas R$ 597,00. E ainda dividido em 10 vezes no cartão de crédito. E caso você não tenha saldo em um cartão, a plataforma da Hotmart aceita até dois cartões de pessoas diferentes. Então é bem razoável você poder pagar. Ainda pode ser pago por boleto ou Pix. Caso você decida pagar por Pix, eu ainda te dou um desconto, que você vai ter acesso através do meu WhatsApp, ok? Você ainda vai ter acesso à participação em lives semanais, às sextas-feiras, de 19h às 21h, para conversarmos, tirarmos dúvidas sobre os cursos, ou sobre o curso que você está fazendo, ou sobre determinado assunto tópico. E vários e-books com assuntos relacionados ao curso. Nós estamos sempre atualizando este curso e você sempre terá acesso a estes conteúdos diferenciados, sabendo que este curso tem validade em um ano, porque nós pagamos pela plataforma do Hotmart. Mas um ano é um tempo mais que suficiente para concluir este curso imperdível. Você não pode perder esta excelente oportunidade de promoção de lançamento. os conhecimentos mais exigidos por todos os tipos de empresas em todos os ramos e segmentos. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, não deixe de colocar nos comentários deste vídeo, ok? Conto com você. Forte abraço, professor José Luiz. Espero vê-lo muito em breve neste curso. Nós iremos interagir e aprendermos juntos. Forte abraço. Até mais.